Graça e paz, meu amigo e minha amiga, você está no canal Conectados com Jesus e sintonizados com o mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a mulher adúltera. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se escreva. Os homens judeus da época usavam e consumiam a juventude de suas mulheres. Elas pertenciam aos seus maridos e a seus filhos. Assim, a mulher passava de objeto de posse dos pais para o marido e os filhos. Uma mulher de honra deveria estar sempre em sua casa, cuidando do lar e da função de ter filhos. A mulher deveria se dedicar quase que exclusivamente ao marido e eram consideradas como incapazes de se ocupar com tarefas sérias ou importantes. Por pouca coisa, uma mulher poderia ser repudiada. E o medo do repúdio assombrava as mulheres do primeiro século e era um certificado de péssima esposa. E qual homem decente com posses e considerado casaria com a mulher repudiada? O repúdio para a mulher, mesmo que legalizado, era quase que ser jogada no vento. Assim, alguns homens de mau caráter, quando já não suportavam mais, repudiavam sua mulher por qualquer motivo e procuravam outra mulher mais nova. Por isso, mesmo com a amargura no olhar e sofrimento no rosto, o medo fazia com que uma mulher desprezada por seu marido e, sem receber a devida atenção e carinho, continuasse a suportar o casamento. Ela havia se acostumado àquela rotina. Sua vida não era como desejava que fosse. Um dia, outro homem a olha com um olhar diferente para ela. Ninguém sabe quais foram as promessas que o homem adúltero fez para aquela mulher. Muitas vezes, palavras doces e bonitas. Tudo que não se ouvia em casa. Carinho, atenção e cuidado, coisas que seu marido já não mais a dedicava. O coração falou mais forte e a mulher entregou-se ao que parecia uma paixão. Enganou-se num amor que nunca tinha vivido de verdade. Ela não conseguiu ver que o que ele realmente queria simplesmente era desfrutar de seu corpo. Por muito tempo, resistiu ao insistente convite ao prazer. Mas, no fundo de sua alma, ficava pensando nas noites em que fora deixada de lado por seu próprio marido. O marido daquela mulher, como muitos outros, achava que cumpria seu dever, dando-lhe casa, comida e joias caras. Ele acreditava que comprava o seu amor e a sua submissão. Pois eram os valores que ele acreditava ser suficiente para manter sua mulher fiel o tempo todo. E o homem adúltero muito insistia. Então, pensou aquela mulher, que por uma vez só não lhe causaria dano. Afinal, seu corpo ainda estava vivo e desejava ser desejada. E ela aceita o convite e abre a alma ao prazer, querendo acreditar que de alguma forma era amada. O mundo parece desabar quando alguém a denuncia. A mulher é encontrada em fragante delito, em situação de desonra perante a lei. A mulher é levada sozinha para ser julgada e posteriormente apedrejada. Mas Jesus estava na cidade, e sabemos que onde Jesus está, irão acontecer curas, milagres e prodígios. E o povo se reuniu ao redor dele, sentando-se, e Jesus começou a ensiná-los. Passando algum tempo, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, colocando-a no meio, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi fragada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Vemos que somente a mulher adúltera é trazida ao Mestre para ser julgada. Desta forma, os fariseus começaram a sua hipócrita e machista tentativa de induzir Jesus ao erro. A lei exigia que o casal adúltero fosse apresentado. Mas onde estava o homem que com ela cometeu o pecado? No livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 10, diz, Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E ali, a pecadora estava diante de Jesus, abandonada, envergonhada, desiludida, enganada e xingada por todos aqueles homens insensíveis. Próxima da morte, Jesus sabia que para aquela geração corrupta, a vida daquela mulher não tinha valor algum. Ninguém se importava com as condições que a levaram até aquele pecado. Os líderes religiosos buscavam uma forma de acusar Jesus. Eles sabiam se o mestre fosse compracente com o pecado dela, não poderia ser considerado profeta, uma vez que estaria contra a lei de Moisés. E se, ao contrário, ele a condenasse, seria acusado de desobediência contra o governo romano. A exposição daquela mulher é humilhante e cheia de injustiça. Ela não cometeram o pecado sozinha, mas por ser a parte mais frágil, foi pega e acusada. Embora o castigo previsto na lei fosse tanto para o homem quanto para a mulher, e Jesus, sem dizer uma única palavra, realiza algo maravilhoso. Ele se inclina, ele se curva, ele desce até o chão onde aquela mulher havia sido lançada, e coloca-se lado a lado com ela. Enquanto todos apontavam o seu pecado, Jesus escrevia com o dedo na terra. E diante da insistência das autoridades religiosas, Jesus, ele pronuncia uma de suas frases mais conhecidas. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para acobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Com essa resposta, Jesus faz com que todos, do mais velho ao mais novo, desçam ao nível da mulher pecadora e se igualem a ela. Jesus afirma que todos somos pecadores, e por isso, carecemos da glória de Deus. Todos necessitamos da misericórdia. Os que pecam muito ou pouco, de manhã ou à noite, às vista de todos ou escondido na mente, todos precisam desesperadamente do perdão de Deus para serem restaurados e completamente transformados. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Mas a história não termina aqui. Essa história, mesmo que tenha sido só contada no durante, tem o seu antes e principalmente o depois. Aquela mulher, ela segue o seu caminho, mas sua vida já está marcada. Mesmo o mestre dando-lhe seu perdão, a sociedade em que ela vive, não a perdoaria. E para sempre na história, ela seria conhecida, não como a mulher com que o mestre havia perdoado, mas como a mulher que fora pega em fragante adultério. É por isso que temos que vigiar nossas atitudes e decisões, e lembrarmos de que todos temos telhado de vidro. E por isso, é melhor largar nossas pedras. Jesus nos ensina que há outros modos de lidar com o pecado de alguém que não seja a acusação, a exigência de reparação ou até mesmo a condenação. Colocar-se no lugar do outro pode ser o começo de uma grande jornada em busca de restauração. Seja um colaborador. Colabore com o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este canal, pois tem sido benção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.